Nunca 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 Mati bufei Bufin cafe Cabo desisti Cabo desisti Ta consigui Acredita n'amor Por poder chegar lá Acredita n'amor Que dia ta chegar Por amor de mundo Ta gira Ta gira Mas Deus estava lá Onde eu sali E mundo ta gira Ta gira O mundo ta gira 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 Se me consigue Se me consigue Vamos ta mesmo ta consigue Cabo desisti Oh Mantivo fei Cabo parar e sonha Bufin cafe Cabo parar e sonha Cabo parar e sonha Brockton FM Sua rádio 24 horas por dia Disponível Facebook Live Youtube Fire Stick TV Roku TV Google Play App Store 102.1 FM Cidade de Brockton E arredores www.brocktonfm.com Fique ligado Boa tarde Boa noite Boa noite Ipanos Tudi, ki sta Liko noz na Criola En Palma En Criola Un programa Di njos Mi nome Lenira Querido Eliani Britu Gratidom Querida Gratidom Te zbira Maraviljoso Tudu Santo Dija Jezvezi Nuta temi Če o problema Manuka Podi desisti Nuzmi njunki Sata obi Ovi programa According прошл alguien Chau Jau Nu sabi Manose Meslin Outubro 這樣 Sape Tau Sape 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 C mrk Same Sape Architect Who Vocês Sape Sape Tau Sape a gente fala conosco, eles também se falaram se as nomes, sim, mas eles podem também mandar mensagem para todo alguém que se atrapassa para aquele problema ali. Mas também, em primeiro de tudo, um creio de condolência para a família de Cris Gomes. Cris é um jovem que foi morto semana passada na tendência que muito entende o que aconteceu na nossa comunidade, que Cris estava naquela situação, que infelizmente ele é bom tiro e condolência para a família de livramento, vou dizer a mão de meu, a condolência da própria família, a Dilson, toda a família de livramento, para a morte, e a hora que aconteça uma coisa na nossa comunidade, a hora que aconteça uma coisa com o Calverdeano, a mensagem fala para mim, não é uma coisa que nós também, a hora que aconteça uma coisa com o Calverdeano, tudo não fica prejudicado, nunca sabe se já nos rapar, tudo não fica prejudicado, tudo não fica prejudicado, é uma coisa que está doeu, é uma coisa que é um sofrimento, muito já que está falando, é um sofrimento que às vezes o que você sabe explica, amo, tem falado, que a lei é uma coisa que são preto, que é um que se sabe informações que eu acho que nós podemos chamar nosso plano, para mim, para falar verdade, quem não me entende, quase que aconteceu na nossa comunidade, mas nunca pude se esquecer dele, como nós, calverdeano, tem uma coisa que está acontecendo depois de esquecer dele, nunca pude se esquecer dele, exatamente, João, muito obrigado aquele dia foi um dia muito triste foi um dia muito triste e foi mais triste ainda quanto não vem, sabe, mas estava um calverdeano mas um calverdeano foi morto naquele dia é uma situação triste, dolorosa já aconteceu também uma situação quase, quase, sim, aquele mais diferente que um branco tenta, assim, matar dois calverdeanos, graças a Deus um está vivo, mas aquele outro se irmão morre, assim e coisas que não tem de lembrar que o corpo é o corpo, coisas que não tem de lembrar que o corpo nunca pude esquecer coisas que acontece com aquela família calverdeana ele nunca pude esquecer e condolência mais uma vez para toda a família vou dizer em minha mano, um abraço a favor, a Dilson e tenho também um abraço para vocês para toda a nossa família bom, agora também fala com vocês que estão online para vocês que estão na rádio muito obrigada com vocês para seguir Júlio Garcia muito obrigada Júlio, nunca sabe onde está para todos eles hoje, porque já não sabe onde está Maria Weber está na bom weekend está na Luxemburgo Eliane, mais uma vez querida gratidão para a vida maravilhosa que Deus dá Júlio está na França Júlio está na França muito obrigado rasta bela minha mano bela então esperamos você direto Lisa Correia Anaseclo Anaseclo Lisa, então esperamos eu não falo o nome direto para o amor o alasme direto para a língua hoje eu sou muito dobra muito obrigada querida um amor um amor um amor tudo que está na Cabo Verde eu sou de uma coisa a nós hoje nós também falamos de tudo eu sou de uma coisa e eu sou de bem naquele outro e eu sou de bem naquele outro e eu sou de bem naquele outro eu sou de lembra eu sou de um tempo de campanha por favor nós vota para aquele que nós consciência está para nós quem nós vota na Flávia como nós falamos para nós votar na Flávia quem nós vota nas equiladas como nós falamos para nós votar nas equiladas vota para aquele que o consciência está lá para morrer Cabo Verde mestendo a nós que é povo fanáticos na política que está conseguindo hoje a nada esse que está conseguindo hoje a maria esse que está conseguindo hoje a nada Cabo Verde mestendo o Cabo Verde mestendo o Cabo Verde mestre se povo nós vota ou na Calu ou na Zé nós vota nós tudo nós temos direito de votar quem é que nós nós vota com a consciência limpo nós vota para morrer que ele é candidato que nós vota nele é que para morrer nós falamos para nós votar nele que não tem uma campanha uma campanha que não é campanha de adorar nele mas que não tem uma votação um dia cheio de paz cheio de harmonia que também que assim se um ganha aquele outro que ganha por favor que não guerra como o nosso país não nunca pôde com guerra nunca pôde com um contra aquele outro como o nosso fim o país é de nós não tem Cabo Verde de nós se um coisa se amarear na Cabo Verde está afetando nós tudo nunca me estive que falasse não nunca está lá a minha que está na Cabo Verde até mais de cantar nunca está vivendo na Cabo Verde não sei de Cabo Verde não tem grande amor para a terra que importa que está falado de Cabo Verde Cabo Verde é de nós se nós tudo não crê mudança não tem que de ouvir mudança assim então não tem fanatismo de lado assim como não tem nos fanáticos de aqui que fica doença se assim uma doença não para não raciocina não raciocina que está amareado não raciocina que não deve compor como a minha se lembra Cabo Verde se não é Cabo Verde que está pago Cabo Verde que fica pecado então houve o voto ou na Calu ou na Z é o voto mas vota com consciência limpa ok a minha como nunca está falando de política nunca está envolvido não é a única coisa que não motiva nós é para nós votar nós jovens onde que nós vota nós que vota ali na América nós sabemos onde que nós vota pessoas na Cabo Verde também saem onde que você vota não tem um voto um voto um voto sem guerra não vota sem guerra não vota não vota com o amor a Cabo Verde com o amor a Calu com o amor a Z de tudo isso também de toda maneira esse Cabo Verde é no cima de nós mas não vota para não ter um orgulho também de nosso país mas vota com o Z que minha consciência está dando Calu com o Z é tudo amigo de mim e você não pode chamar Calu com o Z bom você sempre chama Calu com o Z é tudo amigo de mim deseja sucesso sim aqueles outros candidatos também deseja sucesso para moda Cabo Verde de nós e não tem que amar Cabo Verde não ter sabe não tem que amar não tem que preservar ok e pessoal me desculpam hoje meu telefone se está entra se está saindo se está hoje é muito mensagem assim assim a alisa coreia thank you alisa é uma situação triste que contisse e já preta já boa noite lá de Lisboa já boa noite para o estudo boa tarde Lenira boa tarde David para todos pessoas é interessante por isso que a maioria parte de pessoas que se atua de programa são pessoas que estão longe a mesma pergunta onde as pessoas que estão perto de nós será que nós que estamos perto nunca te apoiam companheiro que tem que ir sempre não teve apoio de pessoas longe não sei se eles raparam coisa pessoas perto de boa às vezes que estão querendo muito apoiar mas tem pessoas de longe pessoas que às vezes nem nunca conhecem a maioria parte de nós que se atua nem nunca conhecem nós mas nós que se atua em programa muito agradeço tanto e Isabel Isabel tudo direto assim então aproveita uma obrigada também a todas pessoas que estão usando o projeto crioula em palma em crioula sim mas não sabem o projeto crioula em palma em crioula é um projeto que cria de ter um até mais de cantando que o projeto tem só que o projeto já sei atrás de cortina por cima tem dois ou três anos talvez três anos goste que a maioria trabalha na área trabalha com família também expõe o problema da ligão e falando em expõe o problema da ligão já explica uma coisa para a maioria às vezes faz coisas que pessoas que entendem pessoas entendem que coisa acontece pessoas que falam às vezes à toa a gente trabalha com a mulher que trabalha com a mulher também e você fica muito contente que o homem você tem ajuda e às vezes tem mulheres que usam o projeto crioula empalma empalma crioula te pede apoio tem mulheres que estão na situação que estão perdidas e que sabe que rumo que tem família que apoia ele que conhece a maioria parte das mulheres que falam nunca conhece na minha vida nunca conheces esta chama te pede uma direção mas nós temos direto que crioula programa crioula nunca cataforçou como fazer coisa que nem cataforçou como tem que fazer que tem que fazer que lá a minha programa meu projeto é para conselho a mulher se mulher faz que lá se você pede para fazer como boa que construída mais do que tudo ele ganha a minha projeito nunca manda nenhuma mulher para largar ser marido ou largar ser namorado nunca manda nenhuma mulher ou nenhum homem para largar aquela relação então sempre tenta invitar se trabalha se catar o que segue para modo a boa hora que trabalha com tipos de que esse tipo de problema de relação de alguém tem que tomar grande cuidado como hoje pessoas estão mal com que alguém amanhã está direto outro dia está mal outro dia está direto então eu vou nunca tomar as pessoas apesar de bobo toda uma situação estão estão numa situação que está mas acabou que está mandando alguém para largar essa relação ele que tem que diga aquela conclusão ele que tem que que tem que não basta a mídia nunca crê que é lá que falam com pessoas e para morrer nunca crê e para morrer também nem descanso como eu descanso sem tomar conta que minha cabeça que está puro de nós às vezes pessoas fora que tem nada de emergência que o mês que não pode durou naquele momento às vezes pessoas estão falando claro se eu não não descanso o telefone para morrer às vezes muito mês de semana se eu não 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 falam com você ou não não emergência querida que emergência que você não pode durou naquele momento se eu tenho emergência eu chamo polícia eu chamo 911 como infelizmente se eu tenho qualquer emergência eu não ajudou eu não ajudou sem aconselhamento eu não ajudou sem se eu não quero fazer minha vida mas está perdido não mas eu não tenho emergência que tem emergência que vou ter naquele momento que não pode durou mas autoridades pode chegar na boa mais do que mim chegar na boa então espera que assim não se entende que você tem que às vezes a hora que você fala que algum de nosso povo tem que repite coisas como pessoas tem manhã tem interpreta a palavra de maneira mas ao mesmo tempo nunca pessoas entendem também tem pessoas que mandam mensagem tem problema que é um problema de repite uma semana você mandou um mesmo problema se impor e partilha aquele problema que foi na página mas sempre que alguém fica anônimo é uma utilização que pessoas dão mas seus nomes que estão por si se 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 repite que ele coisa ali para morrer tempos um alguém mandou mensagem falando oh meste para ajudar mas não que põe na Facebook primeiro era o que dá e me é um que fala coisa claro com pessoa primeiro era o que dá ele perguntando para mente já trabalha com ele sabe que leva em trabalho sério só ele trabalha com problema de alguém é que sempre se pensa eu estou a única que está ali a mente falou a única coisa que surpreendeu a morte para morrer de tudo que tem nenhum problema mais que alguém está com mim e te surpreende em santa fala de problema ali nos Estados Unidos que às vezes o que falaram dele alguém fica rosto ruim para morrer que quer falar de problema não tem mania não supon de problemas não supon de problemas ora que problemas já chega na vaca dia já chega aquele ah e fã de porta fã de fã de que estava com uma que chara nem que se rezava assim só tem mujeres dentro de cidade de Brocton que se sofre se falam a mujeres que se sofre boca calada não se repite que é uma coisa que acontece todo santo dia é mujeres e os escritões se to to can ris para morrer não tem energia tem mujeres que sofre boca calada está numa relação que está feliz mas tem que ficar lá para morrer documento a boca se está bem talvez se está feliz mas você sofre boca calada para morrer documento ou larga do filho ou está capaz de fazer vida você tem e às vezes a hora que fala coisa ali tinha uma mulher que vai adianto fica desconfiado da vida da facência será que fala de toda mulher não fala de bom não no tempo mas fala de toda mulher que está ali nos Estados Unidos nunca pode falar e Luxemburgo também mesmo pode ser que sim mas se fala de mulheres ali na Boston tem na na For River tem na Providence tudo se fala ali na cidade de Brockton criolos sofrem criolos tem problema de saúde mental mas não tem problema não tem que ajuda tem homens que sofrem que está falado sobre ele como coisa que não tem que encher na nossa cultura homem que pode ser fraco ele que 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 metam fazer troça se queixa mulher metam fazer troça ah vou também os mamães ah vou também o companheiro algum de nós é ruim com companheiro muito ruim com companheiro tem pessoas pessoas que já sabem que alguém tem problema mas tem mais problema ainda e já falamos uma coisa mais de can vez pa bo pa bo vou resolver meu problema vou tem que aceita mas tem problema tem mente boca aceita mas tem problema que tem ninguém que te ajudou um alguém com problema de saúde mental é pode que você entende o que isso acontece com seu corpo com sua cabeça com seu comportamento boa noite Martina boa noite é pode que você entende você se eu contigo sua cabeça é Narcissa boa noite querida você cabeça mas é sabe malguém se tem problema ah vou ter problema vou estar esquisito naquele que lá mas ele que aceita me tem problema não tem que de ouvir dentro nós mesmo para não espera sim alguma coisa está diferente comigo tem que mudar me chamar ajuda de ajuda de um profissional pessoal eu digo doutor vai sempre ganha doutor você sente esquisito não consegue dormir dessa preocupação ou não consegue comer pessoal eu paro eu observo o nosso corpo a nós no corpo mas que todo alguém observa o corpo hoje hoje está mareado hoje no comportamento hoje está mareado boa noite ele tem que aceitar o problema e eu sabe que mais três que gostem mais três um vez um vez era tudo sucundido quem tinha problema de depressão ou de ansiedade ou problemas também de suicídio ou problemas de bipolar tudo que esse tipo de doenças mentais ele é sucundido gosse para pessoas que alma concha e se nasce no todo ele através de facebook no todo o comportamento de pessoas através de facebook mas nós ouve um coisa bem direito não tem sentido de comportamento e e esse está que me diz fazer direito só ele aceita que tem problema de saúde mental ou aceita algo que está errado com bo às vezes está posta não deve ter mais empatia com companheiro no mesmo tempo entende com companheiro não deve ser humilde com companheiro assim se manta flá nunca tem que concordar com maneira de vida boa noite mídia nunca me se concorda a pessoa fala comigo a gente que está online fala comigo assim se eu ouviu o que você fala mas eu não ouviu está errado ou aquele que ela fala comigo senão fica só com João mas não eu sou a coisa que essa pessoa é escassada não tem problema é que reconhece não tem problema não tem problema não tem problema não tem que parar não pensa dentro nós não não está errada é uma hora que vou crer pôr alguém muda já sinta boa noite querida vou crer pôr alguém muda mas que ele está t que nada errada ele não que ele está mora se nada que será o que será do anjos que está sendo relação canto de suprado tem que mora o comportamento o amor de fim no quinto mora que se maria de ele e ele se maria do colo assim manhã os ori relação é simples mas não ser humano às vezes não conseguir complicar coisa é tão sábio ama pessoas tem alguém que está preocupado com nós respondemos boa noite querida nós respondemos que está lá nós que sa todo nós falam que sabe que tem alguém que ama companheiro para preocupar com nós para ame que so de um lado tem alguém que so ame 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 ok está bom está bonito merece mas você também que bobo tínico é que so de um lado Maria muito obrigado muito obrigado assim fala comigo não pensa mas só fala assim e às vezes botou tantas coisas dentro de família botou a violência doméstica botou abusos dentro da família família te cobre mãe às vezes fica fica até raporo mas sabe o que é que se fingiu se faz e irmãs nem também fingiu uma pessoa não problema de violência doméstica é problema de nós tudo como na filme se um coisa pior acontece o irmão se vem chamar a polícia que o irmão é homem que está bacalhia assim ah já de porta em irmão pessoal a menta me ruim é que alguém achar alguém sentado terresa para chamar polícia assim a menta é ruim polícia agora se alguém já entra no problema tem que ser de deportação e por inflamar algo acontece onde está errado como acontece e pessoas estão deportadas para deportação como casos de violência doméstica quanto casos de violência doméstica que homem já foi deportado para Cabo Verde mas nunca pude esquecer o fato mas tem mulher que abusa de homem mas infelizmente homem está também ali para minha flor primeiro ele quer abrir para fazer amigo esse amigo está fazendo troço até chamar de nome depois mulher está fazendo troço assim ele diz amor que existe mais ele diz ela está desculpa a manga concorda com o não mas tem os tachas nunca de nada querida de nada ele a tachas o amor sempre continua até existe só que infelizmente nosso ser humano nunca se sabe ama nosso ser humano tudo está na pressa não está sensível está cada um cozinha já na sapateta já gosta assim nosso ser humano nunca sabe aprecia o companheiro não tem alguém direto nos lados alguém preparado para mano ou alguém que crê no seu ou na amizade não qualquer é aquela pessoa que não está tratando amarelo sempre aquelas pessoas que não está tratando amarelo atrás de homem tem alguém que grava mas não está falando não não é consciente de dizer que fala tudo que fala é consciente de que fala não está chamando as mulheres não se perde o tempo sem correr atrás de homem não acredito mas é um homem que crê para dizer que você está e baixa a boca da essa para correr trazer para dizer que você está de ouvir a busca atenção de um homem que está desprezado para dizer que você está de ouvir a atenção de um homem que crê nada a ver com o bom é a mesma coisa com homem para dizer que um homem está rebaixa a cabeça com alguém que crê com alguém que está tratando mareado como a mulher não fala mas não esquece mal a mesma coisa que acontece com nós com homem assim homens coisa e mim não usa palavra livre and dada de como alguém grava assim mas se man flanhos não sabe dizer que nessa flanca se está pedindo desculpa para morrer em tacha mas nós mulheres não tem que alguém que ter valor nunca pude só correr atrás de pessoas que crê nada que está desprezando nunca pude só correr atrás de pessoas que tem nada nós nunca pude correr atrás de pessoas que 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 palavra própria então usa pessoas que desprezou homem está desprezou é claro homem está fazendo troça mas bobo está tão carente que você está crepido e atenção que está todo e se não está trânsito não sabe mas tem mulher que está fazendo que não sabe mas tem homem que está só tem mulher que está ele só tem mulher que ama sua cabeça que realmente gosta de sua cabeça que ama sua cabeça própria amico homem ainda consegue viver então cria atenção e o que está fazendo se essa branca espera tudo direito saudade saudade boa obrigada mas pessoal meus falam sem estar errado meus falam que falam sem ser errado como se uma falam é grande é grande assim ora quem fala pensa 10 vezes ou fala pensa 10 vezes ou escreve assim mas nós mulheres nunca pudimos chegar naquele ponto para fazer a cor atrás de homem não concentra não para sim a minha mulher não sabe quem é que goste de me para chencha está do é sim está do você gosta de alguém alguém que gosta de você quer atenção de alguém que deu aquela atenção mas você que é mais bonito mais bonito você não tem atenção para morrer atenção carinho amor que está achando alguém para dar assim é bonito eu amo alguém e eu ser amado também claro Maria que ela só ama de um lado que tem porque energia tempo e amor na pessoa exatamente nunca é que não deve foi foi energia foi tudo que foi que não faze fazer bril com a cabeça fazer livre com a cabeça mas nunca acabou rebaixo com a cabeça a ponto de deixar de humilhar sim mas vezes tem homem que humilha mulher que humilha homem também que acontece com a gente também Maria muito obrigado hoje já fica amado mais dinheiro ele já ouve aquela história ali tem amor tem seu dinheiro tem pessoas que sim que estão com amor interesse mas não acredito que existe amor não acredito viver assim existe amor sim mas tem nada mais sabe que tem alguém que ama que nada mais sabe que nos preocupa companheiro que ama césar muito obrigado que tem alguém que está falando que sabe não relação onde que ele com companheiro nesse que senta realmente as falhas de vir que é só guerra 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 que tem nada que pode que ele para tarde que está em guerra não que é relação que é uma relação tóxico que é uma relação que só de você está lá consegui chegar a casa estressa como você apanhou como a boca sabe se tem guerra hoje ou se faz que tem assim então é triste e nós que estamos bem não sabemos o que você está falando eu sabe realmente não sabemos que está com algum de nós que está bem com algum de nós que está já não sabemos que está com de nós não sabemos algum de que tem que vai deixar o carinho como tem que deixar o carinho como tem que deixar amor como alguém goste de mim como tem que deixar o para me respeitar para mandar mensagem ou preocupar comigo é só mulheres que estão ali como homem ele é direto Antônio não é minha intenção não é minha intenção Antônio só que estou falando umas verdades Antônio então assim então para moda que não tem que de choncha tudo que escusa lá não soa um cusa que botar de coração aberto um cusa que botar livre um cusa que botar de poxa de amor esse estresse de amor sem estresse de amor nunca tem que pensar amor natural e sim hora que não nasce nós temos amor natural amor natural sim hora que não tem um nosso companheiro ou companheira que está amando isso é tudo natural natural maria sosa querida amém nada de água nada de água para mod tudo que está ali é forte pode ser que não passa na situação mas não está em baixa cabeça para nada que tem hoje não pode estar triste mas mocar na sapateta mas não está limpar a água não está bem assim para mod vida sim vida é de altos e baixos vida é de altos e baixos é que todo dia que não está feliz é que todo dia que está contente é que todo dia que tudo está correndo tudo direito tem dia que trabalho alguma coisa está correm mareado estou tocando ou nada alguma coisa mas tem uma coisa que não tem que prender não tem que prender o controle as emoções não tem que prender Sabe quem é que também não nos vira para tentar perturbar, como eu lembro, no círculo que eu tenho, tem alguém que também só parou notícias negativas. Eu rapar, mas eu tenho certos amigos que só na conclusão de que está bom, está hoje um coisa, está bem, está chamando o povo, eu vou dizer, ah, para se me bloquear, se está lá, se está ali, se está lá. Não, nunca que eu respondo provocações, a não ser que expliquei diretamente. Se provocações é diretamente, vou, já vou dar o nome lá, responde. Falei, você está jogando? A minha seleção é assim, não sei, é alguma coisa que não me se fala. Nunca, na hora que as pessoas chamam, que falam o que é ali, que falam o que é lá, que não deixam, que não deixam o comportamento, que não deixam essa mura, que ficam chateadas. Falei, se não falam, tem pessoas que estão chamando, só para chatear. Nunca sabia se elas tinham e que as pessoas não nos viram. Percebe que eu não sei escrever. Ah, Antônio, mas parece que você está entendendo, né? Já tu love for each other equal. Exatamente, Lisa. Então, assim, nós ouvem nenhum círculo. Nós todos, mas sempre tem alguém que é só para, só para perturbar. João, não sei se eu queria pôr uma musiquinha ali. Não sei se João que pôr no nosso música. Quando eu ouviu música, assim, depois não tá bem de volta. Mas também eu escrevo, depois é que eu escrevo quando falo sobre ele. Assim, eu falo tudo o que eu falo, depois é que eu falo. Depois é que eu falo. Só a gente sabe que eu falo. João, por aí põe música, não está preparado? E aí põe música, não está preparado? Sem valor, mas onde nós fica para trás? Sentimentos que tem putritura. Sem valor. O que está aqui é mesmo a mais? Mas que o fogo que tem ainda que apaga? E hoje eu vou casa com o outro lado. Mas por um coração, não tem nada de pertencer. Será que eu te cuidasse mal cuidava? Será que eu te amo ou se me amava? Até por isso é que eu te amarei, tá fácil. Por isso é que eu te amo ou se me amarei, tá fácil. Eu te amo ou se te amo ou se me amarei, tá funcionando. Por ir levar o pó concha e o mundo inteiro Mas tudo o perfume que ele põe, tá xingindo e cheiro Nas horas que gostava o sol, o pensamento é um sol Sol na noite E na escura ou na boca alta, camês de nem disfarça Mas puta xingindo e falta, minha presença De palmas grande ou de presente, na amoreta está sempre ausente Por isso puta xingindo e falta E eu falta em mim Falta E eu falta em nós Falta E o minhavo Falta E flamante Tentei o casal que te ama E que cá está junto Tentei o casal que está junto E que cá te ama Que eu deixo nós dois sermos hoje Olá, olá, meu nome é Lenira, já estou de volta Pessoal, nunca sabe se nós ouvimos uma mensagem muito importante Que tem na música de Christian Mendes E eu falo, tem tentei o casal que te ama Que está junto Tem tentei o casal que te ama Que está junto Cusa uma palavra sobre Uma coisa sobre o que é lá Nós prestamos atenção naquela mensagem Nós hoje É verdade Tem tentei o pessoal que está junto Que nunca está com uma companheira Mas simplesmente está junto Como é conveniente Como é que se paga conta junto Que assim Eles têm conta que se paga junto Ou eles têm filho junto Mas também tem tentei o que está ama Que está junto Que infelizmente está junto Mas mais um beijo A mim te acredita no amor E sabe-me muito E não sei E que se estou bem Que te acredita no amor Como o amor é sabe Antônio Pedro Rosa A vida é um mar tão bravo Aproveita os momentos belos Antônio Verdade e verdadeira Cozé com o Flá Muito obrigada Constância Cardoso Lisa Some people do feed on drama Cancim? Obrigada Não está ouvindo ele Já ouviu Rui Orlando Não está ouvindo Rui Orlando Já ouviu E só o pessoal E tem tio pessoas Que se escatam drama Se escatam problema Nessas vidas Estas tem filizas Se a gente sabe Não qualquer coisa Está capoeira no problema Principalmente no Facebook E qualquer coisa A mim tem alguém Que tem ciúmes de mim Por acaso A mim tem alguém Que tem ciúmes de mim Vou começar de ter dinheiro Vou começar de ser rico tem alguém que tem ciúmes de boca, morre que convivência com o talhão, morre que boca, o luz próprio está prejudicado, se não está aqui a mesa de poejo, morre de maneira que você brilha. Só que pessoas caçarem, mas cada um de nós não tem brilho. A mim tem de mel, o bobo tem de boca, cada um de nós não tem brilho, Deus tem benção para mim, mas Deus que te recute de mim, para a liça, que te recute de mim, para a Constância, para António, para ninguém, para o homem tem de mel, Deus tem de ser também que te lhes. Então, a hora que o mundo começa a entender que é lá, é uma coisa muito importante para nós, para não ficar contente com aquilo que nós temos, pelo que nós é, ficar contente, vírgula, acredita-me, nós mulheres? Mas não deve ser curiosa, mas não deve, se você tenta investir, vá para frente, aquilo que às vezes não está preocupando a vida, que está atrás de alguém, que gosta de nós, assim, não focar em uma coisa que é positiva, para a escola, para a escola, investe nos filhos, investe nos filhos, como eu lembra, mas filhos, a boa é ser filhos, o filho está refletindo tudo o que é na boca, para mais boate, mas que não é a verdade, tudo o que é que o bobo faz é uma reflexão no meu filho, para morrer, essa palavra, minha mãe fazia aquela, a mim, não cresceu, mas minha mãe, porque o filho está falando, não cresceu, mas minha mãe, não cresceu, mas minha mãe, agora vou me perguntar, meus filhos, a boa, vou me perguntar para o filho, o filho é ser assim, mas bom, se você está falando assim, não tomo, vou me perguntar, meu irmão, que tipo de pai vou é, que tipo de mãe vou é, vou me perguntar para o filho, vou me perguntar para o filho, de alguém direito, vou me perguntar para o filho, ser um ser humano, um ser humano, um ser humano perfeito, um ser humano perfeito, que tem na vida, que se chama a mensagem, constância, se você me tem, não está licenciando, a mim, que está chegando, ninguém na privada, desculpa, constância, você, para mim, para mim, como não está trabalhando com violência doméstica, que assim, com problema de alguém, quem é que me tem, ele que está em contato com mim, não está trabalhando de segunda a sexta, na Brota, na Ivo, não está em contato com ninguém, na privada, para mim, muito perigoso, ora, que eu estou trabalhando com alguém, que tem algum tipo de problema, ou com alguém, que mesmo, qualquer, cada tem que ter um problema, tem alguém que tem um problema, que também se fala com alguém, se você tem, se chama a minha avó, mas, a mim, que está chama, não está chamando, não está chamando, não está recomendo para as pessoas, chamando, a maioria, às vezes, que está chamando, alguém também, chamando para trás, para mim, que saia para um momento, chamando, e para o meu número, não está chamando, não está chamando, na minha telefone, não pode assim mas que linka-se com que você passou para morrer bom você tá falando de tudo ele é um constância de avô me sume este ano que assim entra em contato com minha avó cinco respondeu que respondeu segunda-feira mas entra em contato comigo por favor de avô a chão olha tudo é tudo coisa que está passando a vida e realidade mas se não não tem que ter conhecimento assim não está respeito aceita questiona a manos mesmo que não pode dividir já senta tudo que bufala bufala tudo perfeitamente a menta hora que não no começo tá ama nos cabeça hora que nós no começo tava nos cabeça só tanto cruza esta muda opinião dos outros nem que tá fadigou tu sabe quem é que boi é o planeta floca fala sobre bom um pouquinho portão que ele é sempre o problema uma descontenta para mim que tem problema com ninguém se vou tem problema comigo que ele é bom problema que tem nada a ver comigo comigo tem problema com o amor de cozinho tem um amor próprio para mim próprio que mim cria na calverdiana hora que mulheres tem um amor próprio para eles é confiante ele se tem essa mandem bom um que ele não no trabalho é muito cansado para não chegar onde que não está então não tem que virar mandem bom já não nasceram mandem bom como o pessoal a nossa mulher para não chegar onde que não está agora sim do vivo vira para trás do violão é de bovira canto de lá para você chegar ali o que você sente orgulho de bom então você tá na mandem bom então você tá na mandem bom então você tá um alguém a boca para mandem bom que te despreze alguém lá não tem orgulho de bom mandem bom para eu vou orgulho orgulho de bom como mulher orgulho de bom como um alguém que que realiza te opusas na sua vida ainda tem mais e mais e mais de certeza nós temos mais e mais e mais para nós realizamos nós temos orgulho de minha cabeça pessoal a mim tem um orgulho de mim tem um orgulho de minha criação que é dado não te agradeço não te agradeço minha minha paz que sim e então orgulho tanto orgulho de educação que é dado minhas tias suas a mim me cria rodeado de família que gosta de mim então a minha hora tentou ver que a história ou a família catarou com a família é tão maguã ou a minha gente que cria dentro da morte família não sabe minha família gosta de mim sabe credo e só lhe fala mim é grato para morrer minha família é grato para morrer de amor de minha amigos mas a tua flã amigos amigas mas quando criou na tua flã amigos amigas de peito mesmo que com chão se manhós que está lá assim e não sabe nita e amana querida nita budura que vem aonde que gostava da espera mostrava na trabalho você está controlou já ouvi então é é eu tenho que ter um orgulho orgulho de boa família assim não tem não tem vergonha de falar nossa família não está mais não a família não está mais mora aqui boa linguagem de amor às vezes tem pessoas tem que comprar um scratch ticket para ler vocês mãe que ela não tem também é e falar e para matar uma boa mãe se você quer saber falar com a mãe mota mal assim para morrer e um coisa é um linguagem cada um de nós não tem uma linguagem de amor só tem um tem um tem um tem alguém que pode falar me catar mal assim diretamente palavra está mostrando um gesto canto homem que muita coisa tá sem tava a casa também tá bem com com um coisa de chocolate ou também tem alguma coisa de um grafalete ou alguma coisa para casa que ele é uma maneira dele flameta mal já vou comer que ele é uma maneira dele flameta mal assim mas vezes nunca tem que entender que as linguagens lá também ou morre já não se acostumaram não é na novela ou na rede social tem que fazer declaração ou alguém já tá dando uma linguagem que aquela nunca tá muito percebido assim às vezes coisas que você está passam na nossa frente nunca tá percebem coisas tão importantes que passam na nossa frente nunca se percebem como não está tão focado na jovem coisa grande não está tão focado na espera alguém para fazer uma coisa grande e às vezes simplesmente um correr a mão na cabeça ou um correr a mão no outro e mandou mensagem para si oi e eu compro carro e nessa tua família está preocupado com o boi oi oi já vou almoçar eu vou querer e você está pensando bom já era o seu horário de boa a boca tu é aquela vamos espera outra coisa a gente fala com nós às vezes a gente não tá rir vamos aí a gente pensa que é verdade eu sabia que assim minha mano DJ Narciso não te espera moça tudo direto boa noite muito obrigado um abraço para bom e amando a Cisaltina querida boa noite boa noite boa noite boa noite para nós tudo o programa se também termina muita espera mais um desmaios segredo nós lembramos está na tempo de outubro outubro rosa e os fazemos check-in nós mesmo na nossa peito assim por nós no dia próprio não não pode fazer um desmaios nos check-in senhores que sabe nos fala com o nosso doutor não sabe mas tem doutores que te mostrou uma hora que muita coisa assim senhores palpa que nos acham qualquer coisa que é diferente que vou colocar o java antes fala com o doutor assim se você sabe palpa fala com o doutor porque o doutor tem vídeos não tem vídeos lina no YouTube que te mostrou mas não presta tanto atenção e mais um coisa antes de mim vai que não tem vergonha de doença tem pessoas que tá seguindo e tá guarda se doença não é isso que tem vergonha de fazer doença e para nós tudo doença é uma coisa que Deus faz e para nós tudo é que tá e que tá e o corpo é que tá escondendo nada assim então cabutinho por ganha de boa doença cabutinho por ganha se tem alguém que está doente com o mestre vai cáncer com o mestre vai falar com alguém para morrer às vezes você tem alguém doente que o coisa tá tanto tá portugou o que sabe de modo que tá dito a colho de ouvir um alguém que tá fala colho de ouvir um alguém que tá livre a cabeça tem por ganha de doença na nossa comunidade não tem por ganha de que falou assim ó e e falando de tal linha e a tem que não tem que não tem que não fazer doença não tá sucum de doença hora já que já está grande que já estão cruz aqui cruz aqui que já começaram a saber o que falou é que miste nunca tem que ir alguém satisfação de bebida mas ao mesmo tempo que miste sucum de doença ok Bela dos Santos Bela boca bonita hoje nós dura que vem onde que nós tava Bela de Santos é verdade é preciso não ter um orgulho de de nossa família de nosso trabalho e nosso sucesso por e transmitir esse sentimento a para para a nova geração nova geração mesteno dela nova geração mesteno a nossa espelho a nós que tem que mostrar nosso filho nosso sobrinho toda geração que está nos volta nós que tem que mostrar as coisas positivas positivas a nossa irmã para nós esta copia com nós é aquele que as hoje na sexta volta que está vai transmitir que esquece em China mas nós olha a mim tem que ir bem nós temos um bom fim de semana cumprimentos lá para nossa família muito obrigado a todos nós que sintonia com mim dá nós um beijo um abraço que próximo sexta-feira com o final de nós luta-se ali outro vez em nome meu nome ele era querido e João que sair aqui do outro lado João muito obrigado boa noite lá como família e eu se tem um bom fim de semana o GESPRO MUSIC GAMMA TANIFICA GAMMA 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 Já vou conseguir, deixam sem força Baby, oh baby, oh baby, beija o matango Baby, oh baby, oh baby, beija o matango N'avut tempo, babbo pensa, babbo rifletina nostorias Babbo nu briga să te măguam, nunca te pune guenta malna Divi que saipa mai, vangoya sutra lemari mey, baby Divi que saipa mai, vangoya sutra șinti a falsa, baby Baby, oh baby, oh baby, beija o matango Baby, oh baby, oh baby, beija o matango Baby, oh 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 baby Obrigado.